O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, entrou! O que é isso? O que é isso? E aqui estamos! Vamos lá, não vai mais. Ei, ei! Eu estou gostando de uma nova cola, filhos! E essa não é muito brilhante para qualquer pessoa! A nova e melhorada Buz Cola, é feito apenas com os mais caros e água. Além disso, ela tem um ingrediente especial, que é muito quente, para a doença. Isso vai te dar o que vai. Você precisa fazer tudo o que você precisa fazer. Provação! 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 Será que é um cachaceiro ele? Acorda querendo tomar uma cerveja. Meu Deus! Está bom, não preciso de tutorial. Aqui está o que mais importa! F1 dá o nosso save maroto. E F3 Download desse save maroto Eu sei que por aqui Tem moedinhas, mano Aqui atrás da casa tem várias moedinhas Então vamos pegar as moedinhas Aí tá Isso aqui, ó, já temos um card aqui Isso aqui, é bom apertar esses bagulhos Que já dá, já conta Como os gadgets É isso? Olha aqui no level progresso Aqui, ó, gags ali embaixo 1 de 15 Já temos o nosso primeiro Parcentagenzinha ali rolando Então vamos lá, vamos pegar os bagulhos Tudo isso aqui que dá pra interagir se aperta triângulo é gadgets Então é importante pra gente Tentar buscar o nosso 100% E eu já errei o card aqui que era pra pegar Meu Deus Bom, o jogo mal começou E já tô na dificuldade absurda Pra conseguir pegar Bagulhinhos Homemade, pelo amor de Deus Aí Flight card, home made, tudo bem Aí, mais um gadget Mais um gadget Mais um Ah não, é só pra quebrar Bom, quebrar Dá moeda Ei, pera a minha moeda Pegou não? Acho que pegou que eu não vi Aí, é, tem coisa ainda Ah, essa aqui eu tenho esquecido a moeda Ah, 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 ah Moedas, moedas, moedas Jogar esse aqui sem pressa Contrário do Bully Sem querer, mano Nossa, eu juro que eu ia sem querer Eu sempre vou ficar falando isso pra vocês Eu acabei rushando demais a história do Bully, mano A gente vai jogar com calma Curtindo, sem pressa Mais um gadget Ai, essas abelhas com câmera aqui também, ó Elas contam Essas caixas não Essas caixas só dá moeda mesmo A gente dá aqui dois pulos E Vral Dá uma bundada na caixa Dois pulos e Vral Isso aí Olha, eu tenho mais de cinco moedinhas Aí sim, é assim que eu gosto Moedinhas Vamos dar só uma conferida aqui Nosso progresso Aliás, um card de sete Uma Uma Abelha de Um câmera de vinte Quatro gadgets É isso aí Opa, quase que eu aperto o kit Isso aí Isso aí Vamos dar, né Bom, eu sei que para ali tem mais coisa Eu lembro Eu lembro Isso aqui eu já zerei Então eu vou lembrar dos paranauis Isso aqui é porque eu zerei várias vezes Não posso lembrar de tudo 100% Mas Acredito que enquanto a gente for jogando A memória vai aflorando Que satisfatório quebrar essas caixinhas Muito bom Olha, mais de 200 moedas vai fazer Quer dizer Quase, né Queimei a linguagem Só para não Coisar Vai ter um savezinho aqui, né Caso aconteça algum crash Porque sabe que o emulador é É fogo Gadgets Abelha? Cadê a abelha? Aqui Pegar a moeda rápida Porque ela some Depois de um tempo Se cala, exame Perde a moeda Beleza Quero pegar todas Isso aí, com calma Pronto Já fei todas as moedas aqui iniciais Acho que eu vou dar uma entrada aqui na casa Uma exploradinha aqui Ah, tem um gadget aqui também Olha Nossa filha, Maggie Vou botar aí um downzoom dramático E ali um Péspera para cima Bom, acho que não tem mais nada aqui Nada É só pegar um gadget aqui mesmo Vamos sair aqui Vamos conferir como é que está o nosso progresso É com o procedimento Maravilha Vamos lá Vamos iniciar a primeira miste ano Homem Somebody ate Every dessert In the house I need you to run to the store And pick up some of that ice cream With the miniature pies in it Well, must have been one of our kids Probably Milhouse The Cola Keeper Go to Quickie and Marty And pursue E compre o ice cream E cola Vamos fazer isso A cola deve ser refrigerante Ou é a cerveja mesmo Do romance Não sei Vamos lá Vamos dar Eita Dirigi aqui É meio Nossa Meio maluco Tem que pegar o jeito aqui Ele não vai muito para o lado Sabe Aí você for botar tudo assim Para se derrapar Na real Opa Vamos chegar aqui no estacionamento Nossa Cagada Estacionei de boa Ah Aqui tem coisa para pegar também Hum Vamos lá Vandalizar aqui um pouquinho Não façam isso Deus Lembra que tem coisa aqui em cima Então tem que apertar esse botão Opa Tô errado Uhul Aí Ah Outra melhor Hum Pode vacilar com ela não Que ela joga um raio Que dá dano na gente E aí a gente perde as moedas Passarinho Ah Tinha um card aqui Eu nem vi Maravilha Tem mais coisa para cá Vamos vem Opa Cai É Aqui ó Tentar pegar tudo Esse Tentar trazer o 5% do game Cadê? Ah tem coisa ali Ui Entra uma abelha aqui também Hum Aí O que é que está aqui no alto Vamos ver se a gente avista Mais alguma coisinha Não Por aqui é só Ah Ah mas tem uma geladeira Ah mas tem uma geladeira aqui Para a gente Extrair mais moedas novamente Opa Caralho Isso aqui é para consertar o carro O carro estiver machucado assim Machucado é ótimo É machucado Se tiver avariado né Lá estaria perto desse polívio Porque o carro aqui explode Aí você tem que pegar Um abelha aqui de novo Isso Vai ter coisa lá em cima Até não sei Oh Conseguindo de primeiro Esse aqui Olha o zoom dramático Que eu falei Isso aqui Ah vai dar para cima Essa outra Acho que só tem moedas mesmo Não tem mais nada não O que é aquilo ali? Drink Duff 100% desse game Esse game é uma maravilha E vamos lá Hum Parar com uma porra Vamos ver se tem coisa aqui Olha Interessante Olha o crush ali mano Olha o que ele está vendo Ele está passando No eat ali Com esse cabelão Boazinho Ei Apu Dê-me uma cola E eu preciso de outro Bucado de ice cream Com mini pies O que aconteceu Com o ice cream Com mini pies Que a sua vó Brata esta noite A vozinha do apoi Igual mano Eu não lembro As coisas muito bem Mais um gadget Mano Faltou pelo menos Uma legendinha Aqui no jogo Não tem não Né Sipá Settings Jump Funcional Exorcista em radar Vibration Material Ah não Final Pega esse fundo E foi um negócio todo aqui dele Aí peguei aqui Bom Já pegamos aqui Drive to the Simpsons house Esse véão Congelado Hum Não é o futuro ainda Mais um gadget Olha Aqui compra as roupas Mano Eu já dá pra comprar As três né Então já vamos Dar aí Comprar já mais Cara Olha aqui Olha aqui Olha aqui Parece uma roupinha De mago Olha Eu vou comprar as outras Logo que a gente já completa As três né Tem que comprar Agora essa aqui Fazendo a vovó zona Versão Simpsons Meu Deus E agora Mais maneira Mais maneira Mais barato Inclusive Aqui ó Vai passando Pra você responder Vai passando Mas não tem Ah Porque eu já tô equipado Né Gênio E pronto Gastou nossa grana toda Mas já Garantimos todas as roupas Show de bola Todas as roupas já compradas Ó Vamos chegar Nossa 27,3 já Valeu Todas as roupas já foram Dois cardos Seis gadgets Ah não Seis abelhas Nove gadgets Então gadgets Daqui a pouco A gente completa também Então alguma coisa Pra interagir aqui Explorar aqui Olha os chocolates Dá pra ver tudo Não é que ela é um kitkat Bom É isso aí Paranauê Opa Calma Que eu vou estacionar Direitinho aqui Pronto Aqui a mulher Lisa left for school Without our science project Can we get a tour Oh Do I have to You can drop it off On the way to work And I have to go to work Foi da principal O editor Skinner Na escola do Skinner E dê um presente Ah não Pegue a Lisa No projeto de ciências O que é isso aqui Collect a Lisa Ah o projeto de ciências da Lisa Pra levar pra ela Acho Vamos lá Partiu Eu tenho ganho do táxi É fora cara Nossa 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 Ainda até o FPS Aqui Tenta pegar o detalhezinho Aqui USA Tá Tô batendo Você tá vendo que aquela barrinha Não tá crescendo na direita Amarelinha Barrinha da polícia Ah você que já tem chegado Aqui na escola Mano acho que eu errei Come here Ah não Cheguei já Mano Porque eu pensei que ia ter um negócio pra parar Eu rodeio pra escola inteira Meu Deus Que viagem Que é isso aqui Ai Ai Obrigado por me trazer o meu modelo do sistema digestivo Ei Onde está a corpinha Pobrezinho Pobrezinho Que filha Que filha Agora o nariz Mano Que filha Onde está a corpinha Vai Pobre Onde está a corpinha Pobre Pobre Onde está a corpinha Que filha Ó o gurizinho Ele aponta o lápis, enfia no nariz De boa tira Calma aí Na real eu lembrei que tem coisa aqui atrás Já vamos pegar né, estamos aqui ó Criança, saia da frente Tem coisa ali em cima Ó eu vou pegar já as coisas, tudo que eu posso pegar Aham Mais uma abelhazinha Tem que subir pra terminar de pegar aquelas moedas Vamo lá Romer Ah sim, sobrado um aqui, não vi Ela vai sumir, ela vai sumir, ai perdi Boa Aqui é a casa daquele Tem que ficar lá um zelador Mano Tá, ó ele aqui Deixa eu só falar nele mano Caraca, fazer essa barbinha aí Ah Ah Bicudinha Vamo lá Opa, tem uma caixinha ali Tem que farmar grana né mano Pra fazer comprar Isso Bom Bom, todas as roupas a gente já tem Vou focar nos carros agora Aí Já temos cento e pouco de novo Os carros são quantos e onde é que comprar? Eu não lembro, mas tem um lugar específico Um cara aparece Acho que ele vai aparecer ainda Ah 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 Opa Mais moedas Acho que eu nunca zerei isso aqui 100% Peguei todos os carros, todas as roupas Eu já tentei, mas Acho que eu passava às vezes da fase É Sem querer Dá até um servizinho aqui pra não Ficar caindo Ficar intenso Essas coisas aqui me lembram já Jack Chan Já Já lembro logo Fica traumatizado Não, não, não Sabia que tinha coisa mano Vamo pra não ficar subindo direto Um coisa aqui Mais prático Eu reparo que ele tem umas quedinhas leves de FPS Estranho Ah, passar aqui por cima Vai é maroto Olha a abelha Hum Elas são Seis abelhas? Não, acho que são vinte né Quanto já foi? Fofocado aqui Ah, já foi metade Dez E Geddes Já foi onze de quinze 33,3% Ah, acho que essa porcentagem é só do level né Pensava que era inteira do jogo Mas não, porque tá Tava sendo tão rápida essa porcentagem né Que eu tava até desconfiado Eu falei Oxi Deve ser só do Do Desse level Tô ligado na lore do Simpsons E desse jogo que eu já zerei antes Então Eu tenho uma noçãozinha Mas seria legal se tivesse umas legendinhas Ou paradinha em português Que aí ficaria melhor de entender E da galera entender também Hum Aqui tem um farmzinho E tem uma abelha também Que eu já ouvi ela aqui Meu Deus, enganchei Enganchei e a câmera não ajuda Aí Tá Tá Vamos com calma Hum Boa garoto Nossa só Parece que ainda Tem alguma coisa aqui em cima Nada normal É É isso que a gente já tem noção Ah Aqui Uma abelha aqui, verdade Tinha passado por um ano No meio da rua Hum Beleza Vamos lá Cara, eu já zerei esse jogo também Pelo menos umas duas vezes Talvez três Não lembro Mas faz muitos, muitos anos Então E nunca eu zerei 100% Esse foguete é muito rápido Mas o que ele tem de rápido Ele tem de De pouca durabilidade Mano Ele não é nada resistente Explode muito fácil Fala galera Aqui quem fala é o Léo E se vocês curtiram esse vídeo Mano Deixa o like de vocês aqui embaixo Me siga Siga nas outras redes sociais Que estão passando aqui também E Faz um comentário mano Diz se você gostou do vídeo O que é que você achou Beleza? Isso vai me motivar bastante A continuar produzindo mais conteúdo Para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, fui Tamo junto